Vamos à Globo, vai? Ele vai fazer o papel da minha esposa. Não, mas ele quer ir pra ficar com a mulherada, né? Ah, tá bem. Pra tomar conta daquela mulher. O meu nome da sua esposa, fala. Vai ser uma briga da Cláudia com o mulherinho lá na Globo. A minha mulher já não vende nem mais o programa.